Olá, vamos falar hoje sobre o livro da Ana Cláudia Ramos e da Ana Raquel para criança de 3 a 4 anos que traz por título o que a gente pode e o que a gente não pode. Então vamos falar primeiro sobre o que a gente pode. A gente pode desenhar, fazer pintura na escola e em casa, brincar com os amigos. A gente pode escovar os dentes, abrir o lanche sozinho, brincar com massinha. A gente pode descer e subir a escada sozinho, menos a escada rolante, porque aí ela é perigosa. A gente pode ir ao banheiro sozinho e dar descarga, e depois a gente pede ajuda para limpar o bumbum. E também a gente pode lavar as mãos antes de comer. A gente também pode guardar a mochila na lancheira e dividir a mesa com os amigos na hora do lanche. A gente pode falar obrigado e por favor, brincar de ler histórias sem rasgar o livro, e emprestar os brinquedos para os amigos. A gente pode dar a chupeta e mamadeira para um bebê, andar de bicicletas, mas com rodinhas. A gente pode subir no escorrega sozinho, tomar água e suco no copo. A gente pode começar a se vestir sozinho. A gente pode ajudar a guardar os brinquedos. E a gente pode conversar no telefone. Mas fora isso, tem o contrário. O que a gente não pode... Preste atenção. A gente não pode tomar remédio sozinho, nem brincar com fogo. A gente não pode trocar comida por doce biscoito. A gente não pode apertar o irmãozinho, nem a irmãzinha, nem ficar pedindo colo toda hora no meio da rua. A gente não pode puxar o rabo do cachorro, nem do gatinho. A gente não pode pegar o lanche do amigo, se ele não deixar pular e correr na escada. A gente não pode comer meleca, nem jogar o lanche no chão. A gente não pode puxar o cabelo das pessoas, bater ou cuspir nelas. A gente não pode morder o amigo, empurrar, nem marcar o amigo, e gritar quando quer alguma coisa. A gente não pode pedir as coisas gritando e chorando. A gente não pode largar a mão e sair correndo na rua, desenhar nas paredes da casa, nem da escola, nem subir na janela. A gente não pode ficar gritando assim, me dá, eu quero agora. Tudo isso a gente não pode. Essa é a história da Ana Cláudia Ramos e da Ana Raquel. O que a gente pode e o que a gente não pode. Fui.